A igreja que impactou o mundo, não impactou um bairro, não impactou uma cidade, impactou o mundo. Porque o evangelho saiu ali de Jerusalém e se expandiu para o mundo inteiro. Pessoas se convertiam de todos os cantos. De vez em quando, um apóstolo chegava num lugar e quando chegava lá já tinha gente convertida. Por quê? Porque pessoas que se convertiam migravam para outras cidades e não paravam de pregar, ainda que debaixo de perseguição. Jesus está subindo aos céus e a igreja agora fica com uma expectativa. Mas olha o que acontece. O número de milagres da igreja se multiplicou depois que ele subiu aos céus. O número de pessoas que se converteram se multiplicou. A influência no mundo aumentou. A quantidade de obras sociais, evangelísticas, missionárias da igreja se avantajou. Ou seja, ele foi aos céus, mas a obra que ele iniciou se multiplicou. E aí a pergunta que surge é, por que a igreja primitiva impactou? Por que essa igreja, depois que Jesus vai aos céus, ela se expande tanto, de forma tão forte, tão vemente, tão poderosa, tão milagrosa? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.